Acertou o Heber aqui ao vivo, vai bater um papo com o padre Luzimar Fonseca, que vai completar 10 anos evangelizando aqui, esses são os Jogos Pátios. Hoje é dia da Padroeira do Brasil e a gente vai começar a falar com o padre sobre esse importante dia. Tudo bem padre? Tudo em paz, graças a Deus, estamos aqui bem. Hoje é realmente um dia importante para os católicos. Muito importante, uma data importante para o Brasil, a Padroeira Nossa Senhora de Conceição Aparecida, que tem um histórico de grande relacionamento, de amizade com o Brasil. O Brasil tem este carinho especial por esta mãe Maria. Nossa Senhora Aparecida, portanto, a Nossa Padroeira do Brasil. Fala um pouquinho mais dessa santa importante padre, para a gente conhecer um pouquinho mais Aparecida. Olha, Nossa Senhora Aparecida, ela começa a sua história lá nas margens do Rio Paraíba, região onde os negros, os escravos, se refugiaram e montaram um quilombo lá na região. E como eles precisavam do rio para poder estar se alimentando, eles estavam pescando com frequência. Numa das descarias, estava muito difícil, não tinha peixe, e eles encontraram a imagem, primeiro a cabeça da imagem, deixaram lá, depois encontram o corpo, e eles perceberam que era da mesma, era a cabeça e o corpo era da mesma imagem. Assim, eles resolveram testar e unir a cabeça ao corpo, e depois funcionou, porque era realmente a cabeça da imagem, que alguém tinha quebrado e jogado lá. Ou jogado, como é que ela foi parar, ou ninguém explicou. O certo é que, depois que eles juntam, que colocam essa imagem lá no barco, a pesca desse dia foi muito estranha, porque deu muito peixe, eles não estavam acostumados com aquela quantidade de peixe. Então, foi uma fartura para eles todos naquele dia, e eles entenderam que Nossa Senhora tinha intercedido por eles. Então, começa aqui a devoção à Nossa Senhora Aparecida. Aconteceu aqui, no último final de semana, a terceira Romaria, de São João dos Patos até ali, o Caminho Velho. Em São João dos Patos, tradicionalmente, o grande festejo de São Francisco, essa grande profissão. Você acredita que essa Romaria pode se tornar também um grande evento religioso aqui em São João dos Patos? Acredito, porque esses momentos, esses movimentos de Romarias, eles começam naturalmente, e também essa Romaria começou espontaneamente. E agora, já é a quarta, parece que não tem nada, é a quarta, então, a tendência é crescer. A terceira, a tendência é crescer. Então, naturalmente, está nascendo um movimento, que é a Romaria. Também, ainda não faz parte do calendário, é uma atividade espontânea de muitos paroquianos. Mas eu acredito que o próximo ano já vai estar entrando no calendário oficial da paróquia, porque são movimentos que eles começam assim, de maneira popular mesmo, algumas pessoas, depois, com o tempo que ele vai entrando no calendário da paróquia. Acredito que não vai demorar a se encaixar dentro do calendário paroquial. Aqui na paróquia, nós temos três capelas dedicadas à Nossa Senhora Aparecida, que é no povoado Barro Branco, no povoado Caminho Velho e lá na Lagoa do Tabuleiro. Então, temos três festejas, agora, eu fui na Lagoa do Tabuleiro, o Diácono Edson foi hoje para o Caminho Velho, e tem o ministro da Palavra que vai para o Barro Branco, porque não dá tempo a atender todos de uma só vez. Então, essa foi a programação de hoje aqui em São Paulo, o dia da Paduleira, né, Paulo? É, e tenho daqui a pouco a missa, às 18 horas, aqui na praça mesmo da igreja, dedicada à Nossa Senhora. Quem desejar vir, pode, seja bem-vindo. Sua missa hoje será às 18 horas, né? Isso mesmo. Mas, agora, foi anunciado ontem, né, que você está nos deixando, vai, foi transferido. Inclusive, até você já teve uma notícia. Então, você está indo para onde, padre? Para a cidade de São Domingos do Maranhão, fica a 170 quilômetros daqui, logo depois de Colinas Maranhão. Ah, é São Domingos do Maranhão. Não é São Domingos do Azeitão. Não, São Domingos do Azeitão pertence à Balsa, né, Paulo? É, de Azeitão de Balsa. Padre, como é feita essa transição para a gente entender? O bispo Dom Sebastião entrou em contato com você, há um acordo, como é que funciona, padre? É o seguinte, esta transferência, ela não estava nem programada no momento, mas aconteceu um episódio de um padre irmão resolver fazer um pedido de dispensa temporária, de dispensa do ministério, ou seja, pediu para se afastar do ministério por um tempo, e aí ficou vazio, ficou vazio a paróquia. Aí vem as negociações. É claro que o bispo chamou o conselho para o diocesano dos padres, né, que nós temos um conselho de presbíderas, e este conselho nós fomos ajustando os nomes, fazendo referência, aí outros também já terminaram entrando, porque quando mexe um, mexe em vários outros, principalmente quem tem mais tempo já. e acharam por bem que eu seria a pessoa escolhida para ir para a cidade de São Domingos, para esse momento de transição, e também pelo momento em que o padre tinha pedido dispensa, se afastado da paróquia, para que eu fosse lá trabalhar e colaborar com ele. Em contrapartida, o outro que estava, que é mais jovem, consideraram que São Luz Pato seria um espaço mais adequado para ele, que vai começar os trabalhos de ministro, ordenado. Pois é, você completa 10 anos agora em janeiro, né? Aqui em São Luz Pato. É isso mesmo, 10 anos. Uma boa caminhada. Você vai deixar logo, logo, vai demorar ainda a sua... Não, eu fico até janeiro com vocês. Até ali, no começo de janeiro eu estou aqui. Porque eu tenho que terminar o serviço, eu pedi também para terminar o serviço aqui, e só em janeiro que eu assumo lá, de fato, em São Domingos. Até o final do meio do ano eu estou aqui, quero concluir o trabalho aqui da Igreja de Matria agora em novembro, para a gente poder celebrar até o Natal já dentro da igreja, numa estrutura mais moderna, mas também com traços históricos. A gente recupera muito a história da igreja e, graças a Deus, o bispo concordou que eu devo ficar... E até o final do ano, que já dá para terminar tranquilamente o serviço de reforma, não só por isso, porque o ano está terminando, então, melhor terminar logo o ano, para começar o próximo ano, de fato, com um novo rosto. Porque final de ano é sempre o mesmo processo, ainda está completando. Então, com esse processo, eu fico com vocês até o começo de janeiro. Você conseguiu fazer uma capela nova em São Francisco, está reformando a capela matriz. Vai ficar alguma coisa que o padre gostaria de ter feito? Olha, eu sou cheio de sonhos. Eu... Mas vou deixar aqui, já nos registros, para o próximo padre também se mexer, que é justamente uma casa de retiro, que eu tinha idealizado, sonhado, já nos... E a outra coisa que eu também tinha até conversado quando eu estou lixando, mas depois eu acredito que o próximo padre possa mexer nesse assunto, junto com os paroquianos, com vocês, é o mirante. O mirante dedicado, que eu fui lá, que só tem a imagem de São Francisco, mas a minha ideia era reformar aquele mirante para se tornar o local mais... Pois é, estou conversando com o padre Luzimar, deu um comento na internet dele, falando aí do seu legado, que são os patos, falando também aí da... Oi, caiu a conexão? Pois é, mas pode continuar, padre, melhorou. Pode continuar. Então, como eu estava dizendo... O mirante, né? É, o mirante. A minha ideia é fazer o mirante, porque já fizemos, dedicado a São Francisco, nós já fizemos a capela, o prefeito, junto com todo o seu organismo, já está trabalhando a reforma da praça, pelo que ele me disse, e começa esse final de ano. Ótimo, porque assim a praça vai ficar bem bonita, de São Francisco. E partir para o mirante, né? Porque seria um local de peregrinação, que eu queria, inclusive, botar uma escadaria para que as pessoas pudessem ir até o mirante com mais facilidade também, e fazer seus movimentos devocionais lá em cima. Talvez construir uma segunda capela dedicada a São Francisco lá em cima. Mas tudo bem, isso aí é uma próxima parte. Eu acredito que o padre Franciélio vai ter a sua chance também de realizar essas construções que ficam aí no sonho. Que não é só meu, mas também dos fiéis dedicados a São Francisco. Pois é, essa pergunta eu ganho a fazer agora. Então, o padre que vem para a Sonhos Padres também já está definido, né, padre? Já, já. O padre Franciélio é um recém-ordenado. Ele tem três anos de ordenado agora. Pois é, também tem a foto dele. Vamos mostrar aqui já para os fiéis a foto dele aí, que a gente pegou aqui na... É este mesmo. O padre Franciélio trabalha onde hoje, padre? Ele está trabalhando onde? Na verdade, o padre Franciélio, este ano ele estava sem trabalho fixo. Ele estava sem auxiliar lá na Paróquia São Benedito, em Caxias. Só ajudando o padre Ribamalá em Caxias. Mas ele estava lá fora da paróquia. Porque ele trabalhou em Colinas, aí entregamos para os religiosos, que era o São José, a comunidade de São José. E aí ele ficou nessa indefinição. Mas agora já foi definido, de fato, que ele vem para cá. Padre, alguns movimentos importantes aqui, seus patros, você vai deixar, com certeza. Por exemplo, você conseguiu acabar com a cachaça no festejo, fortaleceu... Fortaleceu as pastorais, né? Isso, muito, muito. Não ficou como você queria, né, padre? Mas... É aquela história, o processo é evolutivo, o processo é de sedimentação. É verdade, a gente trabalhou a questão do alcoolismo dentro dos festejos, porque eu sempre tenho aquela ideia, tem pessoas que bebem, até que vão beber uma cervejinha, até educadamente, mas tem outros que não sabem onde estão. E aí eu tenho relatos também, a Capela São Sebastião aqui, relato de pessoas que exageraram no álcool, na bebida. Então, por isso mesmo, e também outra coisa, nossos festejos se mantiveram no mesmo padrão. Apenas não vieram aqueles que gostam da bebida alcoólica. E eu sempre disse nas missas, São João dos Padres tem muito lugar para quem quer beber. Eu acho que eu não preciso usar a igreja para isso, não. Pois é. Padre, esse trabalho, o Padre Franciano deve continuar, cada Padre tem uma, segue uma norma, ou essa norma é na diocese e a vem lá de cima? Olha, o processo é único, conjunto. Agora, talvez ele veja a necessidade de colocar outros elementos. Mas tirar aquilo que eu fiz, não, não tira não, já conheço ele também, já conheço ele mais de perto. Tirar, diminuir, não. Ele pode colocar outras ideias que estejam na cabeça dele. Não sei qual. Mas poderia ser que ele colocasse outras ideias. Mas aí, só quando ele chegar, que dá para saber, de fato, o que ele vê como necessário para seguir. Pois é, Padre. Eu vou até perguntar de novo. O que o Padre gostaria de ter feito, não falo com relação de construções, mas de evangelização. Faltou alguma coisa, Padre? Você gostaria de ter implementado mais? Não. Olha, faltou só uma, que eu acho que é quase impossível, era chegar a 100% dos patoenses. Ter um trabalho pastoral que chegasse a 100%. Porque nós chegamos no máximo a 20%. Com toda a dinâmica, 20% foi muito. Faltou passar muita gente, né, Padre? Faltou. Mas é aquela coisa, espero que o Padre Franciel consiga chegar lá. Que, na verdade, a dimensão é quase humanamente impossível. Só se tivesse aqui pelo menos uns 10 patas. Aí chegaria. Pois é, porque realmente, além de ser um espadro, você também cuida da paróquia de sucupir do Riachão, né? É, também. Apesar do Diácono Antônio estar lá, eu estava ajudando ele. E eu estava responsável pelo zonal inteiro, que é Compassagem Franca, Barão de Irajaú e Lagoa do Mato. E a própria sucupira. Então, todo esse trabalho estava comigo também. Apesar de ter os patas lá, mas era meu trabalho movimentá-los. Motivá-los. Esse trabalho do Diácono também, foi você que plantou aqui em São Os Patos, né? Foi. Você chegou no dia nenhum, né? Despertei eles. Despertei. Porque tinha nada de acesso, mas aqui em São Os Patos foi eu que puxei eles pra cá. E consegui despertar. Tem mais alguém estudando para ser diácono em São Os Patos? Temos três candidatos para a próxima turma. Temos três. E eu espero que eles perceberem. Esse é um assunto que eu troquei com você lá no final do seu estejo, com relação à participação do jovem. Você conseguiu levar muito jovem a participar tanto das celebrações, como também da igreja, das partilhas? É porque... É porque a igreja sempre definiu como meta a opção preferencial pelos pobres e pelos jovens. Então, baseado nesse pensamento, eu sempre vi a necessidade de motivar a juventude a estar dentro da igreja. Até porque essa juventude, depois, é ela que vai estar diretamente ligada à evangelização. Por quê? Porque nós precisamos de mais agência. Constantemente, mais e mais. E alimentando a juventude, despertando a juventude, é tudo que precisamos para ter mais tarde um processo missionário forte. Inclusive, tem jovens que são os patos hoje no seminário, não é, padre? Temos um lá, tem um no seminário e três na fila de espera. E tem um que vai esse ano. Então, na verdade, são quatro vocacionados. Tem um no seminário, um indo e dois esperando. Pois é, padre, mais alguma coisa importante que você queria passar aí para os católicos, nesse nosso bate-papo aqui do dia da Senhora Aparecida? É que a Mãe Aparecida nos ajude nesta caminhada. E dizer para todos os patoenses, principalmente os católicos, que nós vamos continuar. Eu fico até o final do ano, mas acredito que vai ser tranquilo, padre Francielio, vai conseguir fazer o trabalho tranquilo. Até porque eu gostei muito da desenvoltura aqui, pelo fato de não ter muitos problemas para se resolver. E sim, a missão para ser executada. Porque algumas paróquias têm algumas coisinhas que abrem barra. Então, digo para todos que fique tranquilo, vai dar para trabalhar tranquilamente com o padre Francielio. E isso vai ser muito importante para todos. É a continuação da missão da igreja aqui em São João dos Patos. Tem um Félio perguntando aqui se não pode mudar ainda tudo aí o padre continuar depois de Rio de Janeiro. Olha, muitos me perguntaram isso. Mas é porque, tem um detalhe, a igreja está precisando fazer isso no momento. Não é nem a questão do bispo, é a necessidade da igreja. Não é porque eu estou aqui, não. É uma missão, né, padre? É uma missão, né? É uma missão. É uma necessidade do momento fazer isso. Eu sei que muitos estão ligados a mim, fizeram essa caminhada, são 10 anos, cria laços afetivos, são 10 anos de caminhada. Então, cria-se uma aproximação muito boa. Claro que sempre que tiver chance, eu volto para os festejos em alguns momentos. Sempre vou poder rever em alguns momentos os paroquianos tranquilamente. Então, está bom, padre. Obrigado pela sua entrevista. Esse bate-papo aqui, levando as informações aos católicos, sobre a sua transferência. Bom trabalho lá em São Domingo do Maranhão, e que até janeiro, aí você consiga fazer realmente muito mais aqui para o São Os Pátio, tá bom? Tá bom. Eu que agradeço a vocês pela companhia, pela colaboração constante. Valeu. Portanto, conversamos aí com o padre Luzimar, falando aí da sua transferência, falando também de Nossa Senhora Aparecida, do seu legado aqui em São João Os Pátio. Então, o padre fica até janeiro em São Os Pátio, quando vai assumir a paróquia de São Domingos do Maranhão. Fica por aqui, volta a qualquer momento com mais informações, prestação de serviço, deixando você sempre bem informado. Tchau. 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 Tchau.